E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, hoje eu vou abrir aí dois baús muito tops Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham, será que vem carta lendária nesses baús? Bom, é o seguinte rapaziada, vamos lá então, eu tô, ah inclusive eu tô aqui 8 barra 10 mano, 8 barra 10 aqui no baú da coroa Tô aqui no clã Omega Squadron, se você quer um clã top aí, fechamos em quarto colocado galera, fechamos em quarto Então vem pra cá mano, Omega Squadron é Zeke irmão, é Zeke, é isso aqui ó, este é o clã, muito top Mandar um salve pra todo mundo e tamo junto, tem torneio, tem premiação pros primeiros colocados ao fechar a temporada Então vem pra cá que tem muito gift card e grana pra quem se dá bem, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos correr aqui para a nossa loja mano, mas antes, calma, 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 pera lá Antes de tudo, já vai deixando o seu like aqui embaixo rapaziada Porque eu ouvi dizer que quem deixa like neste vídeo vai ganhar carta lendária É, cuidado, vai ganhar carta lendária e no próximo vídeo você que ganhou carta lendária comentou aqui embaixo Então comenta, você pode aparecer aqui, por aqui em algum lugar mostrando que você deu like e ganhou uma carta lendária, beleza? Então é isso rapaziada, vamos lá, vamos dar agora o nosso, nosso início né, a abertura dos baús Eu peguei aqui algumas coisas já, já comprei algumas coisas, Furia não vou comprar não, Valkyria também não É, Spark muito menos né, mas é isso aí, vamos aqui para a parte dos baús Eu tenho 20 mil gemas mano, dá pra comprar alguns baús aí mano Eu vou comprar dois baús super mágicos, será que é bom? Ou é melhor um baú super mágico e alguns baús mágicos? Vamos ver, vamos abrir primeiro o primeiro baú super mágico Se vier lendária eu abro baús mágicos depois Vamos lá, pra já, então partiu, 1, 2, 3 e foi! Quem acha que vai vir lendária já comenta aqui embaixo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Vamos lá rapaziada, 6.600 de ouro, boa Mais 7 cartas, vamos lá, barril de esqueletos, tá bom Mais morteiro, morteiro, beleza, já tá com nível máximo, meu morteiro dá pra ir pro nível máximo já Espírito de gelo, beleza, também já tá pro nível máximo se eu quiser As cartas comuns praticamente todas já estão boas, entendeu? Mosqueteira, enfim a mosqueteira para o nível 10 mano, até que enfim mano Agora eu queria as 3 mosqueteiras para um nível bom, porque mano, tá osso viu, tá osso Vamos lá, cabana de goblins e eu acho que não vai vir nada, nada de lendária, mano Meu Deus do céu, não vai vir Veio, nossa veio, veio mano Mano do céu, mano Eu só tô assim agora, ó Eu só tô, op, é assim, assim Eu tô só assim, deixa eu ver se tá certo, mano, tá errado, tá tudo errado, mano Eu tô assim, molecote, eu tô assim, mano Só risadinha, só joinha, porque agora tem carta lendária, molecote Carta lendária pra vocês aqui no canal Bruno Clash Então é isso, quem quer uma carta lendária já vai deixando seu like agora, hein rapaziada Eu vou passar sorte pra você, mano Vamos lá Cara, eu ainda tô na busca da bruxa sombria Não, eu ainda não ganhei a bruxa sombria Eu preciso da bruxa sombria Então, vamos lá todo mundo Fazendo boas vibrações E vamos que vamos Um, dois, três e... Foi! Vai, vai, se for bruxa sombria, meu Deus do céu Bruxa sombria Lenhador Lenhador, mano Lenhador, mano Eu queria a bruxa sombria, mano Eu ganhei a bruxa sombria Eu queria a bruxa sombria, mano Eu queria a bruxa sombria, mas não veio Veio o Lenhador, rapaziada Beleza Veio o Lenhador Tá show de bola, tá bacana Bom, agora a gente tem ainda mais 15 mil O que que eu faço, hein? Ó, esse é meu deck Por isso que eu quero a bruxa sombria Tá quase indo para o próximo nível, mano Eu preciso de Mega Servo Mega Servo é o que eu preciso no momento, cara Pra botar ele pro nível 10 Então, eu vou abrir uns baús gigantes, mano Baús gigantes aqui também Vamos abrir uns baús Vamos abrir um baú mágico antes, mano Um baú mágico antes Vamos que vamos Um, dois, três, e foi Vamos lá Baú mágico Ouro 1200 Duas mini P.E.K.K.A Espírito de gelo já tá no máximo Bombardeiro já tá pra ir pro máximo Mago, mano Podia vir a... Podia vir o Mega Servo, mano Vamos lá, mais um Nossa, juro que eu pensei, mano Juro que eu pensei que seria, mano Vamos lá Mega Servo! Mega Servo, mano Boa, 17 Mega Servo Boa, muito bom Gostei, gostei, gostei Já falta 121 pra gente completar Nível 10 do Mega Servo Vamos lá, mais uma carta aí Foi Barril de Goblins Tá bom, não tá ruim Nível 6 ali Eu preciso botar meu barril de Goblins Pra um nível 7 Aí sim, hein Aí ficaria zica demais, mano Vamos lá Vamos abrir agora um baú gigante Eu abri toda a loja, né, mano Abri um baú gigante agora 1, 2, 3 e... Foi Imagina ganhar a carta lendária No baú gigante, mano Cê tá louco Fornalha, fornalha Podia vir aí, ó 16 Mega Servo, né Mas beleza, tá bom Não, não tá bom nada Podia vir Mega Servo mesmo Porque, mano, cura Cura, não Vamos lá Lá... Tá me tirando, né, mano Tá me tirando, mano Tá me tirando Ih, Barril de Esqueletos Tá bom Barril de Esqueletos tá bacana Porque eu ainda não coloquei no nível máximo Vamos lá Vamos mais um baú gigante aqui, mano Mais um baú gigante aqui pra gente Poder ver se ganha aqui O nosso Mega Servo Relâmpago Ganhamos o Relâmpago Falta 10 pra ir pro nível 7 Vamos lá Torre de Bomba, mano Torre de Bomba, mano Vamos lá Gigante real, mano Mais grana, mais grana E a última carta Foguetão Boa Foguetão eu não vou reclamar Porque, mano Foguetão é zica 37 foguetão, mano Mais um pouco aí, ó Mais... É, um pouco 700 e pouco ali Pra poder botar no nível máximo, né, mano Vamos lá, beleza Vamos abrir mais um baú gigante Ou mais um baú desse aqui, ó Do mágico Vamos no mágico Vamos no mágico Vamos no mágico Beleza Vamos de mágico Foguetão Canhão não Canhão não É grana Vamos lá Mais um Bombardeiro é grana Flechas É grana Torre inferno Torre inferno Podia ser 22 Mega servos, né, mano Vamos lá Mais um Nossa, vai vir lendária, mano Nossa, vai vir lendária, moleque Nossa, tô até tonto Agora fiquei tonto, hein Ó, ó, ó Ó, moleque Eu dou sorte ou não dou, mano Já vai deixando seu like, mano Eu dou só um pouquinho de sorte Olha isso aí, mano Mais uma carta lendária Ganhamos um lançador E uma carta lendária Aqui no baú mágico, mano Até no baú mágico eu ganho carta lendária, moleque Então vamos lá Vamos agora Qual a carta lendária, mano Bruxa sombria seria lindo demais, mano Pra fechar em chave de ouro, mano Vamos aqui Vamos, dois, três e Foi Bruxa sombria Bruxa sombria Lava round, mano Lava round, mano Cara Lava round, mano Ô, cara Não é possível Vamos mais um Vai, vai, vai Vai que dá sorte, né, mano Meu Deus do céu Vamos lá Vocês viram que eu tô com a toquinha do rei vermelho, né, mano Hoje eu tô com a toquinha do rei vermelho, mano Vamos que vamos Zap Cheio Tesla Cheio Vamos lá Foguetão 2 Beleza Fornalha Podia ser mega servo, né, mano Podia ser mega servo, né Pelo amor de Deus Barbaros cheio Goblin com dardo, mano Ai, caraca Não tá dando sorte, mano Vamos que vamos Exército Esqueleto 4 Nossa, mano Isso é louco Beleza, mano Beleza Vamos abrir aqui alguns baús gigantes Agora, dois baús gigantes Dois baús gigantes pra finalizar, mano Porque eu não dei muita sorte, não, mano Eu pensei que ia tirar por sombria Vamos que vamos Relâmpago, mano Barbaros Ih Caraca Eu jurava que eu pensei que ia dar, mano Jurava que eu pensei que ia dar, mano Isso é louco Vamos lá Vamos mais um Mais um Mais um Mais um Tá gravando aí, mano Tá gravando Tá gravando aí Tá gravando Deixa eu ver Tá gravando Tá gravando Meu Deus Vamos lá Mais um, então Último baú Gigante, mano Vamos lá Vamos lá Essa tem que dar sorte, mano Ó, quatro cartinhas Já deu uma sorte Vamos lá Primeira Bruxa Tá, veio uma épica Agora tem que vir duas Duas cartas raras Que venha o Mega Servo, mano Um, dois, três e Foi Cabana de Barbaro de novo, mano Vamos lá Mais uma Um, dois, três e Barrido de Esqueletos, mano E agora pra finalizar A última carta desse vídeo Podia ser Mega Servo, mano Um, dois, três e Foi Lápide Triste Mas beleza, galera Ganhamos duas Duas cartas lendárias Eu saio hoje Mais assim Do que assim Rapaziada Então eu saio mais assim Do que assim, mano Foi muito melhor do que ruim, né, mano Foi muito melhor Então saímos assim, ó Na risadinha No joinha Porque hoje foi bacana Duas cartas lendárias Abrindo alguns dos melhores baús Do Clash Royale, rapaziada Então não esquece Já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se essa é a sua primeira vez Que tá passando por aqui Cara, se inscreve no canal Que tem muita Tem muito entretenimento pra vocês Muita zoeira Algumas dicas de decks também E também, é claro Narrações e tudo sobre torneios De Clash Royale Tamo junto Um abraço É nóis Fui Muita zoeira Muita zoeira Muita zoeira Muita zoeira